Olá, filhotes, eu sou a Vandinha, finalista dos Paranormais do SBT, e estou lançando um curso maravilhoso na linha de Umbanda e passando também um pouco para vocês esse aprendizado tão simples que é a Umbanda. A Umbanda é amor, ela é caridade, e nesse curso ele explica um pouco, eu vou estar explicando um pouco, sobre os tronos, sobre a simplicidade de cuidar de Oxóssi, de Omulu, de Nanã, com muita simplicidade. Esse curso também eu vou estar ensinando muitos banhos, banhos de defesas, como você se preparar, como você se prevenir. Então um pedacinho da Umbanda para vocês. E olha, aqueles filhotes, os 50 primeiros filhotes que chegarem primeiro, vai ter um desconto aí muito especial, tá bem? Conto com vocês. Axé, filhotes. Bom, aí tem o caso delas, uma troca de farpas, não é? É uma coisa mais... deve ser desgastante, né? Você, porra, trabalha com a irmã, acho que desde os 14 anos, se não me engano. São duas guerreiras, né? Então deve fazer mais 15 anos que deve, porra, compartilhar camarim, hotel, desespero, que essa vida de artista no Brasil é muito desespero. Não tem vida, né? E pouca alegria, não é? E aí estourou aí o negócio que a Simária deixou escapar no Léo Dias, se eu não me engano. E aí ela falou um pouco mal da irmã. E aí o pessoal, agora na internet tem essa mania, né? Simária é essa aqui. É, Simária é da direita. A geminiana. E aí eu não saberia dizer. Humberto, se quiser pesquisar. Posso pesquisar. É, porque com certeza deve ter. Fala. Simária é de gêmeos. Aí que tá. Uma coisa é fato. A Simara, né? Pra mim não trocar os nomes. Simária é de gêmeos. É, a geminiana. Caraca, a mulher. Vamos lá. A geminiana. Por mais que ela tenha todos esses padrões, né? Que realmente é uma grande mulher. Mas na estrutura espiritual, com todo respeito, sem a irmã ela não vai muito longe. Porque a irmã, energeticamente, a segura muito espiritualmente. A irmã traz todo o lado chão, o lado terra. A irmã traz o lado da realidade da vida, né? Que é essa aqui da esquerda pra mim. Então, onde ela traz o lado da verdade, da simplicidade. Ela não quis e jamais vai perder a essência dela. Ela se mantém na essência o tempo inteiro. E é mais rígida, né? Ela entra com uma mãezona. Mas uma mãe que sempre quer o melhor pra filha, né? Sempre orienta a filha de uma forma melhor, clara e de uma visão verdadeira. Porque ela em si, aqui da esquerda, ela traz essa visão de águia, mas de um lado maternal. Da realidade da vida. É a outra bebezona, não tira os prazeres, os méritos. Mas é mais a imaginação, o conto, a fantasia. E o que mais se impregna um pouco, é que na opinião dela o quê? A irmã segura um pouco e impede ela de bater essas asas, né? Mas na verdade, espiritualmente falando, a irmã não tá errada. Porque se não for a irmã dar esse controle, ela traz o lado do ego e da vaidade. Aonde pode se estourar em todos os sentidos da vida. E carrega no plano físico um dinamismo, uma criatividade, uma visão muito grande de tudo. Mas entre as duas, seria o apoio de uma da outra. Um equilíbrio, né? O equilíbrio. Essa é a palavra, o equilíbrio. Tchau, tchau, tchau.